Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Análise de Sistemas neste segundo módulo do curso Técnico e Informática. Meu nome é Jean Eduardo Glaza e sou professor especialista desta disciplina. Sou professor efetivo do IFES desde 2006 e professor de curso superior desde 2002. Atuo como coordenador do curso de Sistemas de Informação do Campus Colatina e como professor dos cursos presenciais Técnico e Informática e nos superiores de Tecnólogo em Redes de Computadores e Sistemas de Informação. Tive minha primeira experiência com a educação à distância em 2008, com o curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, quando atuei como tutor à distância. Neste curso Técnico e Informática à distância, atuei em várias disciplinas como professor especialista, autor de material, didático e tutor à distância. Neste curso, você vai aprimorar seus conhecimentos sobre o desenvolvimento de sistemas. Aprenderemos como planejar o software que pretendemos construir ou programar, a fim de que nossos usuários tenham suas necessidades atendidas. O que vamos estudar nessa disciplina é resumidamente como transformar os sistemas reais em soluções computacionais que promovam a eficácia dos negócios das organizações. Aprenderemos como usar diagramas e símbolos para mostrar o que estamos imaginando de uma forma conceitual. Depois, conheceremos técnicas que nos ajudarão a entender como é possível transformar nossos conceitos em segmentos de software, que efetivamente rodam nos computadores. Para isso, estudaremos algumas ferramentas como a UML e seus diagramas. As atividades de avaliação serão compostas por duas provas presenciais e várias atividades semanais, como questionários, fóruns e tarefas práticas de envio de arquivo, onde você irá criar os diagramas para especificar um sistema. A bibliografia adotada é exatamente a mesma usada por profissionais que atuam no mercado de trabalho. Estudaremos Larma, de 2007, e o livro dos autores conhecidos como Grupo dos Quatro, Gama, Helm, Johnson e Vlisides, de 2000. Todos esses livros você encontra nas referências da apostila. Para dar conta de tudo que você precisa desenvolver, o cumprimento dos prazos é importante. Não deixe para a última hora. Seu desempenho será mais proveitoso à medida que for resolvendo os exercícios propostos e participando das discussões com os demais tutores e colegas de curso. Organize-se para ter algumas horas de estudo todos os dias. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Assim, desejo a você, caro aluno, sucesso no desenrolar dessa disciplina. Bons estudos!